O meu nome é José Dimas Mezaf, nasci aqui nesta casa, nesta franquia das rosabeiras, e isto aqui é a barbearia do meu pai, se fosse vivo fazia alguns 100 anos, ele foi para a tropa em 43 e aprendeu lá a cortar cabelo, teve mais ou menos a aula de 60 anos aqui nesta loja, a cortar cabelo, ou sabe dele de moiga, às vezes aparecia um freguês durante a semana, e ele com mais custos de vontade, lá vinha a cortar cabelo. Chegou muitas vezes aqui nesta barbearia, entrava no sábado de manhã depois de virem das metidas vacas, a gente ia fazer outras coisas e ele ficava aqui, e chegou muitas vezes a fazer dietas toda a noite aqui, toda a noite aqui, toda a noite, e depois de manhã na data de entrar à cama, um estante e a deito para as vagas. E foi muito humano desta maneira. Isto aqui era um ponto de encontro, quase todas as barbearias, quem queria saber das notícias da freguesia e da lei, aqui sabia-se tudo, naquele tempo não havia televisão, não havia muitos relatos, mas certamente, e aqui sabia-se as notícias. e foi assim, no sábado de manhã, a conserva aqui vinha as margens, geralmente era as mesmas que os rapazes, crianças, machos, que vinha ao quinto, estava com ele de manhã, e depois da parte da tarde, geralmente é que começava a vir para aqui, pessoal, depois de ter desbloqueado, já havia eventos alguns, que já tinham estourinhos acima das cruzes, de lavadores, depois de desembaraçar à noite, enchia-se aqui de gente. E quem diz aqui, havia aí mais uns barbeiros, havia o tipo Pacheco, no carro das casas, cortava o cabelo também, o pai dele já cortava o cabelo, havia aqui o Albino, o mestre Albino, que o pai dele também, cortava o cabelo, que esteve aqui mais acima, ali numa casa, que depois, foi demitido ao manso, casado com o irmão e minha mãe, era barbeiro ali também, tinha uma parte, e a outra parte era de Capiteiro, mas fez parte disso, e o Fulhos, que é o Albino, também fez parte disso, aqui mais lá da igreja, e havia ali o tio Bartão, também, que tinha uma barbeiria, e havia mozes como tio, Sousa, Cachimpe, além de comer de cima, que também era barbeiro, e isto acabou, isso porque eu só conheci, foi os outros, nem conheci, nem conheci mais meninos, já havia, às vezes alguma pessoa particular, e coisa, mas, fim de semana, isto aqui era uma barbeiria, que enchia-se gente aqui, vinha às vezes ali de manhã, pessoas ali de Santa Bárbara, pessoas que andavam a ganhar o Duia, o Chico Duia, e um dos assim, e o Márcio Mão de Sofres, também vinha aqui, e havia um homenzinho da Granada Senhora, que tem um filho, que é o Géginho, vinha mais que o pai aqui, cortou o cabelo de trabalho, da Serreta, chegou aqui, havia várias pessoas também, principalmente da Galda da Serreta, que eram os maxarqueães, havia um ou dois que vinham aqui também, cortou o cabelo, e era praticamente a pessoal da freguesia, de vários lugares, isto naquela época, havia vários barbeiros, que tinham lá as suas preferências, mas aqui também, o meu pai estava sempre preocupado, e ela é que era o barbeiro do seu plano machiado, naquele tempo, o seu plano machiado, geralmente, mandava o José Maria, que era o saco de tempo, vinha aqui buscar, dizer ao seu pai, que o seu pai dizia que era para ir lá, cortou o cabelo de tal dia, mas geralmente era sempre depois da festa, é interessante, mas era a bandeira do seu pai, e assim, quem queria saber notícias, como eu já a repetia, era aqui desta maneira, está ali a porta o dele, morreu com 90 anos, em 2010, e se fosse vivo, isto fazia 100 anos, nasceu nesta casa, a mãe dele nasceu aqui, em 1991, em 1999, aqui nesta casa, ele nasceu em 1922, e eu em 1950, e meu avô, que é que fez esta casa, nasceu aqui por lá de trás, da canada, que é chamada Canada dos Venetos, numa casa que está ali, aquela que está ali, uma pequenara picadela, que, nasceu ali, o meu ex-avô, o pai dele, nasceu no caminho de cima, que vai até a Tarachan, na praia de Santa Barbara, no lugar chamado Pico das 10, casou com uma senhora aqui das 12, no caminho de cima, julga-se que ela nasceu mais ou menos na casa, que era do manual de quarta, porque já não existe nada disso, e a primeira vez ele foi para o Brasil, com 20 anos, em 1851, portanto, indica que ele em 1831, é que nasceu, e em 1851, foi para o Brasil, teve, já tinha lá um origão, também nasceu lá, na casa do Pico das 10, e, e, e chegou lá, o irmão ajudou, e eu comprar um par, ele comprou um par e uns bolos, e era a cantar das roças, pelo quanto mais carretes faziam, mais ganhavam, depois veio para cá, e, há mais que por nós sair, mas não vale a pena, e, começou a comprar, aqui em cima da rocha, vem andar de princípio, e quando foi ao Brasil, já foi outra vez, já foi casado, naquele tempo, eles iam a levar, para lá e para cá, faz-se uma ideia, quanto tempo eles levavam, para cá e para cá, para lá e para cá, e, eles tinham, era tudo gente que tinha pulse, para ir trabalhar para o Brasil, e vim para cá, neste entanto, ou menos duas vezes, ele foi ao Brasil, uma vez soltei, e depois, a segunda vez, já foi casado, e até que veio para trás, nasceu aqui, por lá de trás, desta casa, o meu vice-avô, e uma, e também, a mais irmãs, e em Manaus, nasceram todos aqui, e foi assim, a minha, a minha vice-avô fez esta casa, naquele tempo, diziam-me para arrancar a pedra, e preparar, para se casar, levar mais ou menos 4 anos, e a pedra foi toda arrancada, aqui, neste lote, aqui, e foi assim, a vida dele, e depois, meu pai, nasceu aqui, o pai do meu pai, era de Santa Barbara, casou-me para aqui, tem uma irmã do meu pai, que nasceu em 1920, meu pai é 22, e um outro em 24, e, nasceu neste entretanto, nasceu mais uma das almas, sim, criança faleceu, e foi assim, desta maneira, e depois, em 52, eu nasci, sou o mais velho, de nove filhos, que o meu pai teve, com a minha mãe, e a minha mãe, era, se fui a Rocha-Návera, que era a filha de Tivas História, era de Molina Rocha, nasceu ali, ali para lá das dez, a mãe dela nasceu na casa, levado para as minhas, que hoje é a casa de Portugal, e fiz isto, mais ou menos assim, casaram-me, vieram para aqui, eu sou o mais velho, de nove filhos, e depois, em 73 fui para o Exército, Acabei o Exército, acabei o Exército, fui para a Tropa, depois da Tropa, fui, tive o Monital, depois emigrei para os Estados Unidos, que nunca me arrependi, passei as minhas, ao princípio, como todos, e, tudo o que tem aqui, e dos Estados Unidos, foi tudo, eu e a minha escola, quer sair daqui sem dinheiro, quer que toda a gente saia, que se fosse ricos, não gostarmos de sair daqui, e foi assim a minha vida, agora, estou reformado, é a lateral, temos isto aqui, desta maneira, é que estou boa, eu vou e vou, e vou aqui onde quero, terei a dúvida, de nacionalidade, que assim, facilita melhor, andar a trair e sair do ar, e tem sido desta maneira, a minha vida, agora, vou viver, vou viver à minha maneira, só alguma vez, cortou o cabelo, não, e depois, eu arrependi-me, quando eu fui para a tropa, eu expliquei que eu aprendesse, houve vaga, e eu me aprendesse, e daqui, às vezes a mãe era bem com o meu pai, o meu pai, cortava o cabelo, mas já saia muito, rodas de ruas, e gostava do mal, e depois, quando eu fui para a tropa, nunca mais gostou o cabelo, e foi assim desta maneira, mas ela, foi uma pessoa que teve aqui muita gente, todos os sábados aqui, e ele de muito também, mas ao sábado é o dia mais forte, começava às vezes já na sexta-feira, e foi assim a vida dele, lavador, e pronto, e pronto, a gente, a boa voração do bairro, ia ao terra do morador, ainda em vários lugares, na freguesia, e até ali, ao cabo, as carascentas, não dá mais tempo para os comis, a pé, com o que trabalhámos as terras, foi apenar muito, mas olha, o que tinha naquele tempo, e pronto, e a gente para, para apreciar o que temos, temos de trabalhar, pronto, é só, queria sempre ouvir dizer, e pronto, foi desta maneira, a minha vida. Muito obrigado. E quando é que começou a sua profissão? A minha profissão começou, em agosto de milho de novecentos e sessenta e dois. E para o orca nasci, sim senhor. Em agosto de novecentos e sessenta e seis. E como é que aprendeu a ser barbeiro? É, depois aprendi com um antigo barbeiro também. Como é que ele se chamava? Era Henrique. Era aqui das doces? Era Henrique, era da Serreta. Da Serreta. O senhor é natural aqui das doces velhas? Serreta. Da Serreta. E vizinho? Natural da Serreta, e residente da Serreta. Podia ir na barra, e era esta, destas vizinhas, aquelas vermelhas, que se trabalhou com elas. A barra funcionava, só funcionava assim. Sim. Muito bom. E essa coisa aí, de cabedal, isso para quê? É, isto, era o estátua para a navaga. Para moar? Para a fiar. Para a fiar. Para a fiar. Passava aqui, como estava assim, queria que fosse lá, passava-se aqui, e havia um outro, que era um assentador, que era numa galva, que tinha um, que era também que couro. Isto. Sim senhor. Portanto, isto era a parte da barba. A barba está feita, já está feita, agora basta, agora basta, agora basta, agora basta o cabelo, antigamente, que era, esta máquina, que era as máquinas que se usava, quando aprendia a cortar cabelo, o dito peito, claro, e a máquina, trabalhava sempre, sistema do peito, e depois, a parar, era contra a cara, e, trabalhava nestes moldes. Atrás, contra os lados, era a máquina, e quando era para ficar mais, mais de um bocadinho assim, metia-se o pente, e cortava-se, assim, contra o pente. Depois usava, a tesoura, esta aqui, ali, era a derola, era esta, a tesoura, para depois, aparar, acima da máquina, aparava o cabelo todo. Está percebendo? E o, a tesoura, se era um cabelo, que era para ficar mais, um pedinho, mas era um cabelo meio forte, usava-se estas de dentes, estas de dentes também, para desbastar o cabelo. Já no momento tempo, também tinha esta de dentes. De estoura, portanto, eu comecei a cortar cabelo, já disse, em 62, em 66, mas cortei numa lógica, apenas com a luz desta, aonde, para finalizar o corte de cabelo, e pediam, muitas pessoas estavam lá, para montar a luz, e eu acabado a parar, de algum lado, ou de algum outro, com a luz. Depois daqui, comprei o Pacto Romá, que se já dava mais luz, já não era preciso andar com a luz. E mais tarde, eu vim a desceder. Quando veio a desceder, isto foi mais ou menos, em 1977, em 67. Pois, em 67. Ah, ok. Em 67. E, depois, claro, tinha uma pequena loja, cadeira, banquinhos para a sociedade, pronto, e era aquilo que funcionava, e era apenas a façada, naquele tempo, a façada para a barrigueria. Depois, em 66, fui para a tropa, que já, 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 já botava cabelo, lá, os carinhos, e, e depois, estava a tropa, vim para a força aérea, para, para a base 4, e, em 9 caminhos, em 100, na barrigueria, a botar cabelo, a lutear-se. Depois, em 68, vim para o hospital, na Terraxã, que era um hospital militar, da Força Aérea, Terraxã. Estive lá, há 7 anos, cortar cabelo, barbas, arrapado antes, passando ao prato, quando era para a operação, mas, lá à noite, iam buscar a casa, para viajar para a operação, arrapar o cabelo, para fazer a operação. Depois, com 25 de Abril, fechou, o hospital, e eu, fui para a base, um monte de dois anos depois, e crescei, no quadro da Força Aérea, que é, pronto, coisas que fossem muito erros, não é? E, e depois, estive lá, 30 anos, para a forma, faz, este ano, faz 20 anos, que vim para a forma, da Força Aérea, vim para a forma, com 58 anos, sempre a cortar cabelo, todos os dias, menos ou muito, claro, ao princípio era o sábado também, depois acabou o sábado, começou só o dia da semana, todo o dia a cortar cabelo, a fazer aquilo. E agora tenho a minha barbearia, preparada já mais para o moderno, não é? Que ainda corto cabelo, todos os sábados e quarta-feiras, corto o cabelo, na parpiania. Quando me dizia que está o cabelo, era, a barba, era um escudo, o cabelo, dois escudos e meio, naquele tempo. E hoje em dia, talvez, seja dos barbeiros mais baratos, daqui daí, já a botar cabelo. Estou a botar cabelo a 5 euros, e não quero aumentar mais. Isto é uma, uma bonita história da minha vida. Outras coisas que se meteu entre meio. Pronto, entrei o curso de rádio, meteorológico e comercial, em 12 anos, também montei uma oficinazinha da rádio e comercial, gravadoras, coisas, a trabalhar com o mercado. E, fazia algumas coisas. E sempre culto levei as minhas terras. Sempre tive batatas, feijão, favas, tudo quanto a terra paga, hortaliças, sempre tive, e deu-os para tudo. E deu-os para tudo. E, tudo. E, vamos a ver que tanto é que isto faz. O senhor é casado? Tem filhos? Sou casado, tenho duas filhas, uma para aqui nas 12, outra nas Cifre de Beiras, e tenho um filho que é com deficiência, de tamanho, e está paralisado, já vai fazer para o beijo do baio, quatro anos sem andar. Caí, pateu com a cabeça, lá na porta do armário, e instalou a bunda do pescoço, o pescoço para baixo, depois veio, e também tive, o cunhado meu, teve 60 e tal anos, também mais ele. Fica-me casado, vou ter comigo, a minha sobra-me com ele, falei-me de se pôr-te a casar, e vou comer com toda a comida. O senhor vai ser abençoado? E então, esse é o velho, qual é o velho, o velho, o velho, o velho, o velho, e eu me fico, porque, andando a bandarista, e o meu equipe, e os pobres, e os pobres, e eu, e eu, e eu, e ela, andando a rodir. Mas é só bandarista. E agora, com esse relógio, tem que ter feito a trapinha, é só bandarista, então... É tudo. E alguém, além da sua família, exigeste esse trabalho de barbeira, ou o senhor não teve ninguém, que gostasse dessa profecia da sua família? Da minha família, não. depois a irmão, eu me voltava a andar da água para a América, e eu fiquei cá sozinho. Da minha família, da minha irmãs, fui tudo para fora. Da minha família, fiquei cá sozinho. Fiquei sozinho, porque minha mãe era ceguinha, minha mãe era doente, e eu fiquei com o março. É assim. Depois vê-se que o Silvio teve uma vida, é muito gratificante. Tive uma vida, muito cheia, de muitos problemas. Mas tem, 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 sem estar segurado. Mas tem para a vontade sempre mais. Já ia estar, faz 77 anos, e ainda, cá com as minhas trínicas, isso amei, minhas grandes flores, aí a barbearia, quando estou a ver, há qualquer um sábado, que sempre fiquei ok, sem falhar. depois vou arranjando, os lados, umas coisas que me aparecem, mas vou arranjando alguma coisa, embora, menos, pois já não é, quase errados, fogo, carro, qualquer coisa, e, pronto, e faço um pariu de outros pescados. Fiz numa garagem, porque está na forma, dois andares, um para dois carros, então, eu fiz tudo, direito, arranjei uma casa, aqui é uma casa do Pacheco, que arranjei-á toda para dentro, de esgotes, ilhas de filhada, águas, estruques, nos arcos do chão, tudo, de verões, e essas coisas todas, e isto tudo sózinho também, não dá-lhe como testemunha, ele via lá e para isso. É muita aludeante, você tem muita aludeante. É, é assim que precisa muito aludeante, mas, não gosto de estar em casa, não gosto de estar em casa, não gosto de estar em casa, gosto de estar a trabalhar, para a gente aqui e aqui, tudo isso aqui mais, mas, as cestas, as cestas, as cestas, as costas, visto que as reformas, se é necessário, eu tive uma quadra que telhava coros para tamoeiros e brochas das vacas, está a perceber? Foi o último a telhar coros na nossa ferrezinha para fazer tamoeiros e brochas e estudia, e aí há muitos que são feitos por mim, eu dirijo que tu me lheses. A ver porquê é que te falam sem coros ou? Não há coros, não há coros, não há coros, não há coros. Dizem que agora há muita falta de albardas. Agora há muito coro, mas não há coros. E isso você nunca fez albardas nenhum? Fiz-se melhor. Sim, agora aqui há uma falta de albardas que não fizemos. Fiz, fiz. É burros sem albardas. Abre o burro sem albardas é malvito, não há coro sem albardas. Abre o burro sem albardas e albardas é sogro. o burro sem albardas é sogro. o burro sem albardas é sogro. Ah, sim. Há muita maneira de falar. O senhor tem de dizer uma história ou duas que aconteceu numa barbearia, uma coisa engraçada A minha barbearia, a primeira que eu tive, depois abriu uma lozinha, a ONU, tinha a barbearia Por lá dentro da barbearia era o senhor que fazia os caixões E a primeira que fazia os caixões da ilha era na cidade? Foi, eu era para o quarto, e eu estava na lozinha, e lá dentro tinha caixas Havia a ONU, senão que também era assim, e eu estava assim meio meio que orientado E tinha lá mais gente lá dentro, e disse, olha, ô Manel, saia por esta porta que é mais fácil E ele assim, abriu a porta, estava lá o caixão, o homenzinho que estava a ficar no caixão E tipo, ah, vou fazer logo espalhar por falta Isto foi uma das vezes Não tem ninguém que tinha ido em que mandar um caixão adiantar? Lá? Sim É, 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 não pode ser, não pode ser, nunca parece a loz comprar um adiantar para sair? Não Não Eu fico que arraigues Eu queria fazer, eu queria fazer um proibir, que eu também sei que fazer Se eu ia lá fazer um dia que eu fiz Eu até, quando deixou-o fazer, queria que eu fico que arraigues Havia uma história de um tio que fazia caixões e um troço para ele dizer Oh, mas tu não tens vergonha? Agora para tu ganhages o tefão de cada dia, há quem tem que morrer? Eu disse, ei, eu não quero que ninguém morra, eu não quero que o meu negócio parar Ok Ok Muito bom Obrigado 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 Obrigado